Eu tô atrás da onça aqui, de trás do pé de Lobrabo, filho. Eu tô atrás dessa onça faz hora, tô aqui a tarde inteira na região de Goianira. E eu vou falar pra vocês, essa situação dessa onça tá complicada. Vou até botar aqui um raminho de braquiara na boca, mas fica parecendo o povo do interior, sabe que eu sou do interior com muito orgulho? Mas vou falar pra vocês, essa onça, ó, engasgando com o trem. Essa onça tá dando o que falar, por quê? Porque eu, como muita gente que é apaixonada em cachorro, fica assustada com a história. Porque um cachorro apareceu com a testa quase dilacerada, um corte profundo, foi dado vários pontos pra salvar esse cachorro. Então tudo começou através dos cachorros. É uma chacra que tem vários cachorros, tem 13 cachorros. E esses cachorros começaram a aparecer machucados. Tem um que tá com duas unhadas assim, profunda, na patinha. Outro tá com a testa quase que dilacerada. Outros cachorros desapareceram. 50 aves, tipo ganso, galinha, pato, também desapareceram. O que que acontece? Um vizinho tava passeando lá na região, assim, aqui na região, né, passeando, e ele com o cachorrinho dele. O cachorrinho, de repente, arrepiou, né, levou aquele susto. Aí o dono percebeu, pegou o cachorrinho, a onça tava a poucos metros da frente dele. Aí, nós estamos aqui com o Vinícius Ataíde, que é dono aqui da chacra, e ele falou o seguinte, ó, teve uma ideia, pegou uma câmera, colocou pra filmar ali perto do mato e tal, pra poder ver o que que era aquilo, né, porque teve outra situação que era uma jaguatirica, um gato do mato. Ele falou, vou ver o que que é. Aí botou uma câmera lá, tanto que se você ver aí nas imagens, tá dando que é mês de agosto, porque foi eles mesmos que colocaram ali, não foi nenhum profissional, entendeu? Então, não tava configurada certa, mas essas imagens são de sexta-feira passada. Boa noite, Vinícius, obrigada aí por nos atender. Nós estamos a tarde inteira atrás desse homem aqui, é o homem da onça. Me diz uma coisa, foram vocês mesmos que colocaram essa câmera lá pra filmar, né? Aqui tem coragem. Verdade, a gente, quando os cachorros começaram a chegar, assim, bastante machucados, a gente estranhou, né, porque pelo machucado que eles tiveram, não era qualquer animal que fez aquilo, né? E aí a gente resolveu, depois que o vizinho quase trombou com a onça lá, a gente resolveu confirmar através da câmera que a gente colocou. A data e a hora tá alterada, porque a gente não entende muito dos equipamentos, né? Mas a gente pôs lá pra gravar sexta-feira passada, né? E ela é exibida, ela foi lá na câmera, destilou, ela foi, depois voltou, assim, na maior simplicidade. É, e aquelas imagens foram feitas ali, 50 metros pra baixo da casa da chácara, entendeu? Quando você pegou as imagens, o que você pensou, assim, deu um surto, não? Uai, eu fiquei sem acreditar, e realmente o que ele falou era verdade, né? Realmente a onça tá lá. Ai, caramba! E quase todos os dias ela tá visitando a gente lá, né? A gente fica sabendo porque algum animal que some, né? Uma galinha, um ganso, um pato, e até o cachorro, né? Teve um cachorro que sumiu. Muita gente pode estar pensando, mas é uma região de mato, né? É lugar das onças, realmente. É lugar das onças. Porém, lá nessa região nunca teve onça. É um local com várias famílias, né? Inclusive, uma mulher que cuida da fazenda lá, ela tem filhos pequenos e tem um que sai pra escola 6 horas da manhã, que é bem a hora que a onça vai dormir. Pra quem não sabe, a onça é um animal felino, então é um animal de hábitos noturnos. Então, assim, agora, 6 horas da tarde, é a hora que ela acorda, né? E vai à caça, se alimentar, porque dormiu o dia inteiro. E quando dá lá pra 6 horas da manhã, a bichinha vai dormir, geralmente beirando os córregos, embaixo das árvores, porque ela tá na obitade dela, né? Ela tem o direito dela, só que não pode invadir a casa dos outros, matar os bichinhos. Imagina atacar uma pessoa, Deus o livre guarde. É, na verdade, o nosso medo lá é esse, né? De acontecer algum acidente com alguma pessoa ou uma criança, né? E a gente tá correndo atrás disso é por causa disso, que a gente fica meio com medo, né? Inclusive, você tá preocupado também com a situação da onça, você não quer que ninguém fira ela, né? É, na verdade, assim, a gente só vai tomando os espaços dos animais, né? Então, assim, às vezes ela tá realmente com fome e tal, então o intuito nosso mesmo é de a gente tirar ela do lado do local, né? Pra não ocorrer nenhum acidente com nenhuma pessoa e colocar ela em algum lugar adequado, né? E que ninguém faça mal a ela, você tá preocupado com isso também, né? Exatamente, tanto é que a gente tá aqui por isso, né? Porque senão a gente nem estaria aqui. Inclusive, se você matar uma onça, você vai pra cadeia, então não mate ela, chame os bombeiros, se tranque em casa, faça alguma coisa, mas não dê alimentos pra onça, não tente, sei lá, intimidar ela, porque pode ser pior. Então, ligue o 93, corpo de bombeiros. E Bama, também você já entrou em contato? É, o pessoal, o órgão responsável, ele orientou a gente, né? Como? É, pra gente colocar algumas luzes, né, com o sensor de presença, é, colocar alguns sininhos lá nos bezerros que tem lá, pra tentar afugentar ela, pra ela não ficar pegando os animais que lá estão, né? Dá até medo os barulhos, né? Tá na hora dela acordar. Tá na hora dela sair, né? Branquinho do céu, ó, vou falar, já comecei lá na onça do Mendanha. Oi, oi. Ué, mas é impressão minha, você não para de olhar pros lados assim, ó. Parecendo que tá com medo de chegar alguma coisa. Deixa eu te contar, onça não gosta de coisa vermelha não, viu? Você tá com cinto, você tá com sandália, geralmente elas atacam, é igual touro, viu? Você toma cuidado. Sai do meio do mato aí, eu vi que você tá meio. Aqui tem coragem. Ó, tá ressafiada. Mas eu tô no meio do verde aqui também. É, ela vai pra cima. Eu tô no meio do verde também, viu, Branquinho? Eu tô no meio do verde também, viu? Eu tô no meio do verde também, viu? Eu tô no meio do verde também, viu?